Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Onde Ver é Aprender. Eu comprei esta flor artificial nos chinês e hoje vou-vos mostrar como é que podemos divertir a pintar esta flor a óleo e torná-la uma flor mais natural. Vamos a isso! Vou começar esta obra pintando um fundo com um castanho Van Dyck, muito diluído em essência treventina, para que não tenha de esperar nada para começar a pintura. A aplicação de um fundo previamente à pintura permite maior liberdade ao pintar os contornos do tema, no caso da flor, uma vez que já não nos vamos preocupar com os espaços da tela em branco. A escolha da cor do fundo é completamente livre. Podia ser a cor complementar da flor ou uma cor quente mais próxima do rosa. No óleo, esta escolha é ainda mais livre, porque como veremos, posso alcançar o fundo em qualquer momento. Este exercício é um exercício de puro divertimento e para não começar já a complicar, fiz o mais óbvio. Coloquei uma cor próxima do cartão que está a fazer de fundo na realidade. Agora estou a usar um papel de cozinha para limpar a superfície pintada. Isto faz com que não tenha que esperar nada para começar a pintar em cima deste fundo. Vou fazer um esboço para marcar o principal espaço do tema. Para nos divertirmos a pintar, não podemos entrar no desespero de procurar encontrar as proporções exatas a 100%. Vamos marcar estas proporções pensando de uma forma intuitiva. Vou fazer o mínimo indispensável. Comparo a inclinação das linhas que delimitam a zona ocupada pela flor, vejo qual a dimensão relativa, uno estas linhas e tenho a estrutura base da flor. O facto de ser uma flor artificial também é divertido, pois com esta forma livre de pintar, a pintura vai parecer mais natural do que o próprio modelo. Além disso, eu sei que posso demorar o tempo que quiser elaborar a pintura, porque esta flor não murcha. Outra das minhas decisões foi incluir o frasco na pintura. E mais uma vez vou fazê-lo sem grande preocupação com a proporção. Faço uma comparação rápida para encontrar o posicionamento e a dimensão desta garrafinha. Bem, vamos começar com a aplicação da cor. Uma prática muito simples, que pode ser aplicada em muitos temas, é dividir visualmente a flor em três zonas de tons. Os tons mais claros, das altas luzes, os tons mais escuros das sombras e os tons intermédios. A nossa palete vai ter que ter estes três tons que vão constituir a base do nosso tema principal. Deixo aqui em referência, em cima, a sugestão para um tutorial muito interessante, que te mostra como é que consegues obter os tons certos. E, além deste, se tiveres curiosidade, podes ver no final deste vídeo como é que eu construí a palete de cores para esta pintura. Quando iniciais a aplicação da cor, começas a pintar pelo tom das luzes, ou pelo tom das sombras, ou pelo mais claro, ou pelo mais escuro. Normalmente, começamos pelo tom das sombras, mas se a pintura tiver, como neste caso, um fundo mais ou menos escuro, podes começar pelo tom das luzes. Foi o que fiz aqui. Nesta fase, não te preocupes com a forma da flor. O que é necessário é identificar essas três zonas de tons diferentes. Tu vais ver que a simples colocação destes tons nos vais dar uma ideia dos principais volumes. E, a partir daí, será muito mais simples e divertido descobrir as formas partindo desta base. Vou olhar para o modelo, para esta flor, e vou ajustar os tons dentro do próprio tom mais claro, dando assim mais diversidade aos tons pintados inicialmente. É como estar a criar novos níveis de tons dentro dos tons base. Faço isso colocando mais branco nas zonas mais luminosas da área inicial de luz, da área que pintei inicialmente com um tom mais claro, e coloco tons ainda mais escuros na zona que defini inicialmente como a zona das sombras. Escolho aquelas que verifico serem mais intensas. Com isto, vou sentindo como é que a minha pintura vai transmitindo a essência da flor. Pode haver zonas em que nem sequer sigo concretamente o detalhe do modelo. Eu olho e vejo se uma zona da flor, se um detalhe, merece ser posicionada na obra. Nem todos os detalhes são fundamentais para transmitir aquilo que eu senti nesta flor. Bem, se querem mesmo divertir-se a pintar ao óleo, usem pincéis grandes, desde o início até o fim da pintura. Com isto, terão pinceladas mais vivas e não terão a tentação de gastar muito tempo em detalhes, pura e simplesmente porque não os conseguem fazer com estes pincéis. Neste exercício, utilizei um pincel plano número 20. Já é uma dimensão aceitável, mas se fosse maior, melhor. O frasco é também divertido de pintar. Basta intuir alguns reflexos e algumas sombras nos contornos e já aparece uma garrafa de vidro. Vejam como o facto de ter pintado o fundo ajudou imenso na pintura do frasco. Se quiserem saber mais sobre como pintar vidro transparente, podem ver o vídeo que deixo em baixo na descrição com um link. A repintura do fundo é importante para definir os contornos da flor. Às vezes, esta fase é mais importante do que a pintura da própria flor em termos de contornos. Aqui, volto a olhar para o modelo, mas para além de algum ajustamento, o mais importante é respeitar os volumes e tons que já utilizei para pintar a flor que já estão neste quadro. Como vos disse, a pintura é um jogo em que decidimos quais são as características que vale a pena destacar e que são importantes para transmitir a personalidade do modelo e quais é que não vou pintar. É isso que diferencia a arte de uma foto e torna uma pintura única. Se eu não vos mostrasse a foto da flor, não conseguiriam verificar se uma pétala que faz parte da flor foi pintada ou não. Quem olhar para esta pintura vê o que eu quero que veja da forma como eu a decidi pintar. Este poder de reinventar as coisas à minha maneira e influenciar a sensação de quem olha para a obra é para mim uma das características que torna a pintura mais pessoal e muito divertida. Com a pintura ao óleo, posso alterar a minha mensagem quando quero. Agora vou modificar o fundo, aumentando o contraste com um tom mais escuro e uma cor mais fria. Isto faz com que a flor em si ganhe mais destaque nesta obra. Bem, e se quero que o próprio fundo ganhe vida e transmita algo diferente a quem vê, coloco uma cor mais pequena no lado direito. Por que não? É uma questão de opção, de cada pintor. E o mais divertido disto é que eu posso e devo utilizar estas opções a meu belo prazer. Sou eu que decido. Não esquecer, quando altero o fundo, devo dar uns toques dessas cores no frasco, uma vez que ele é transparente. A alteração do fundo pode também dar a azul a modificar a própria flor, para compensar um fundo mais forte ou a suavizar se o fundo pedir esse ajustamento. Aqui, escureci algumas sombras para obter mais contraste e coloquei algum amarelo nas pétalas, considerando que será um reflexo que vem do lado direito do fundo, que acabei de pintar. E, ainda posso dar um toque de mais realismo à obra. Posso inventar uma mesa em que o frasco e a flor se foram colocados. É isso que vou pintar agora. Para pintar a mesa, vou escolher uma cor mais clara que o fundo. É uma opção clássica, muito utilizada, pois uma cor clara aproxima os objetos e a cor escura afasta-os. E, como é óbvio, a mesa está à frente do fundo e terá naturalmente um tom mais claro que esse fundo. E mais uma vez, não se esqueçam, tal como no ajustamento do fundo, quando decidi colocar a mesa nesta obra, também é necessário agora ajustar a pintura dentro do frasco, que se vê através do frasco que é transparente. Como viram, neste exercício, a pintura evolui à medida da vontade do pintor, que vai tomando decisões e executando-as para conseguir transmitir uma ideia com base numa flor artificial, neste caso. Notem que esta flor serviu de modelo para me ajudar a construir a mensagem como eu quero. Esta flor não serviu para me limitar na pintura. Não tive qualquer problema em escolher uma flor artificial, pois, para além de poupar a natureza, sabia que a modificaria através da pintura. O caminho que eu considero mais divertido na arte pode ser também, certamente, o caminho mais seguro para criar obras mais pessoais, mais naturais e criativas. A opção é vossa. Tal comprometido, vou-vos mostrar como é que construí a minha palete, com os três tomos base como pintei esta flor. Então vamos aqui preparar a palete para pintar esta flor, que até cheira, porque tem, pronto, se vier sintética é uma cheira de tempo qualquer. E vamos aqui dar, então, um tom rosa. Aqui a minha palete de vidro, se quiserem saber como se constrói, como se faz uma palete de vidro, que é fantástica neste aspecto. Estão a ver aqui. Depois limpo aqui, uma limpeza fantástica. Depois vou voltar ali a pôr o branco. Temos aqui um tom roxo, lilás. Posso tentar construir um lilás com azul e vermelho, que é o roxo, depois pôr-lhe branco. Ou então, vou aqui a minha palete de cores. Aproveito dentro da minha palete de cores qual é a cor que está mais aproximada. Eu vou buscar, então, um carminho. Volto aqui à minha palete. E vou colocar um carminho. A minha palete de vidro. E querem sempre as cores primárias e secundárias. Depois, por algumas pinturas. Eu utilizo aquilo que os produtores me dão. Portanto, tenho aqui já a cor desta parte da flor, muito facilmente. Não se tem a trabalhar que não são necessários. As cores primárias dão para todas as cores. Mas, quando nós temos uma cara, uma natureza, uma flor, nós temos que ser espertos. Chegámos, então, ao fim deste tutorial, onde eu vos mostrei como pintei esta flor a óleo. Se quiserem saber como se conseguem ter os tons corretos numa pintura a óleo, vejam este tutorial. É muito interessante. Recomendo este já. E, já agora, se gostaram deste tutorial, deem um like. Subscrevam. Ativem o sininho. Divirtam-se a pintar. E, sobretudo, sejam muito, muito felizes. Muito obrigado. Pois, eu vou ver isso que é que é melhor, né? Tchau enquanto. Tchau.